Olha que interessante, são cartazes que estão aqui na fachada das Nações Unidas, em Nova York, nos Estados Unidos. Este, por exemplo, lembra o Dia das Pessoas Idosas no Mundo. Já este outro informa sobre a retirada de credenciais da imprensa, que vai acompanhar os dois grandes eventos que ocorrem na ONU por esses dias. A Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável e a própria Assembleia Geral da ONU. Essa é a fachada clássica das Nações Unidas. O que dá para perceber é que o prédio é bem alto, então é até difícil fazer essa imagem aqui em Nova York, nos Estados Unidos. Essa entrada é a entrada dos delegados, aqueles que compõem as delegações dos países e assessoram os seus líderes, os chefes de Estado, que vão participar desses dois encontros aqui na ONU. Toda esta região está com um policiamento reforçado e também com grades. A partir desta quinta-feira e nos próximos dias, toda essa região acaba tendo restrições de locomoção por parte de pessoas que não estão credenciadas para fazer a cobertura, até os próprios nova-orquinos. Logo ao fundo, tem os carros da imprensa que vão transmitir as imagens e os discursos dos líderes mundiais para todo o planeta. Então, este é o clima, esta é a paisagem aqui em Nova York. Há poucos dias, da Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável e da 70ª Assembleia Geral da ONU. Paulo Laçava, de Nova York, nos Estados Unidos. Paulo Laçava, de Nova York, nos Estados Unidos.